Atenção atleta, master dores masculino, preto a pluma, Rafael Felipe, cheque mate, Rafael Felipe, cheque mate, favor comparecer ao pódio. Atenção atleta, adulto masculino, preto a pluma, Michael Ferreira Galvão, Nelk Galvão Judício, Michael Ferreira. Mãe Galvão, vamos rodando, vamos rodando. Bilho, 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 Bilho. Vamos jogar com isso pra ajudar Vai não pegar Vai, vai, só ele Vai, vai, vai Vai não, vai não Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vamos atacar o tempo todo Só não se expõe Roda, roda Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Não deixe ele virar de frente! Não deixe ele virar de frente! Não deixe ele virar de frente! Atenção atleta, azul, feminino, roxa, super pesado, Adriana Coelho da Silva. Coelho e Jiu-Jitsu. Adriana da Silva, por favor, comparecer ao pódio. Atenção atleta, adulto, feminino, roxa, super pesado. Atenção atleta, adulto, feminino, roxa, super pesado, super pesado, super pesado, super pesado, super pesado, super pesado, super pesado. Atenção atleta, adulto, feminino, roxa, super pesado, 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 super pesado Atenção atleta, Master 2, masculino, preto, pesadíssimo, Juliano de Pedro Machado, Dorte, Brasil e Jiu-Jitsu, Jefferson, Munho e Maradona, Dorte, Brasil e Jiu-Jitsu, por favor, comparecer ao pódio. Atenção atleta, Master 2, masculino, preto, pesadíssimo, preto, pesadíssimo, Rogério Alvaro, Parque Esporte, por favor, comparecer ao pódio. Atenção atleta, Master 2, masculino, preto, pesadíssimo, preto, pesadíssimo, Atenção atleta, Master 1, ser o goleiro. Escolino, Preta e Pena, Eduardo e Micael, Henrique e Barra, Anoar de Minha, Val Ruião, Rafael Monegues, Sol, Corre, Aê, André e Titinho, seu amor não apareceram a polvo. Bora Guilherme, tem que fazer dois pontos, Guilherme. Bora Guilherme, é coração. Bora Guilherme, é tudo ou nada, Guilherme. Ele vai ficar amarrando agora, vamos atacar, vamos raspar, tem que raspar Guilherme, tem que raspar Guilherme, tem que raspar, tem que raspar. Guilherme, 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 tem que raspar, Guilherme. Fecha o meu dinheiro, fecha o meu dinheiro. Guilherme, Guilherme, vamos raspar, porra. Bora! Bora! Porra, porra! 50 segundos, Guinello! Temos que raspar! Porra! Entra na perna, porra! Porra, Guinello! Porra, Guinello, porra! Esquece que tá olhando, porra! Entra mais perto! Porra! Ei, ei, ei! Entra! Porra, porra, porra! Porra, porra! Porra, Guinello! Porra, Guinello! Porra! Vamos botar pra baixo! 10 segundos! Porra! 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 Venha! Porra! Jeremy! E aí Napertém! Tchau, tchau.